Eu acho que é um reclamo assim Eu vou subir as partes Na hora que ela reclamar moleque Eu tinha que ser pra reclamar o cara É aqui olha a situação que ele tá Ae moleque Cuidado pelo cara Ae moleque Fala no bagulho O cara viu Não vai dar nada Aô bigode quebra esse galho aí molecão Pô quebra esse galho aí eu quero nem vir Tem ela pra voltar pra fazer trabalho Não não quebra esse galho aí bigode Quebra esse galho aí bigode Nem tá buzinando nem nada Nem buzinaram bigode Dá ali lá Quebra essa aí bigode Quebra essa aí bigode Vai meu irmão Vai meu irmão não tem lei agora A lei é nossa A lei é nossa A lei é nossa moleque A lei é nossa moleque Não Já estamos já lá lá na dentro Já era moleque Porra moleque Por que tanto sem lei A lei é nossa moleque 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 Em seguida A lei Latime Obrigado.